Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui no Xim do Raife com borboleta Olá galera, eu sou a Faga Padinha Morra, mil anos de morte, bum Olá gente, o que é isso? Fala galera, e aí, eu sou o Enzo Eu tô com o Enzo Eu vou deixar o canal do Enzo aqui no primeiro fixado aqui nos comentários Pra vocês entrarem lá e se inscreverem, beleza? Hoje galera, a gente vai caçar o modo Rotimaru pro Enzo E o modo sábio pro outro lá Bem, já vamos aqui pro abelhos, como vocês podem ver, falta 10 minutos, 10 segundos pro Rotimaru Se brotem galera Já tá bebendo uma água gostosinha Gente, pera aí, antes de você capturar o rosto sábio, olha pra mim Já foi Enzo Minha mo... Sabe minha moda Rotimaru? Eu dou moda Rotimaru, não tem mapa A realidade é 50, certo? Isso vai ser difícil Vai mesmo Aqui galera Aqui ó E galera, depois entram aqui no meu grupo no Roblox aqui Só dando aquele aviso rapidinho Entra aqui no meu grupo Vocês digitam aqui todo mundo Em grupos Aqui ó, além dos macetes Tomar coisa de taxas, entro aqui Beleza? Depois eu vou fazer sorteio de Robux no meu grupo Então entra aí Aqui, já estamos roletando aqui Cadê um copo meu? Aqui galera Aí vocês entram que eu vou fazer sorteio de Robux que é Vamos ver se spawnou Não Não Se chama... Como é que é mesmo? Cobre espiritismo Wakan É pra eu dar pro meu amigo Aí spawnou no meu lá, não é galera? Aí... Aí eu peguei Nem falei pro meu amigo Vamos ver se spawnou aqui Já vai esmagando aquele likezão Pra poder fortalecer o canal Que eu vou postar... Eu posto vídeo todo dia Vamos Vídeo Voltou aqui galera Não só a gente tá roletando separar Imagina Nesse server A gente tá roletando Não é clipe Não é clipe Não é clipe É clipe bait Se eu vou... Aqui galera Fazem esse bug Ela menta um fogo Ela menta dois raios Consegue qualquer charinga Eu tenho um amigo lá Consigo Itachi V2 Com esse bug Eu tenho outra Eu... Uma conta aqui Eu criei aleatória Eu peguei Itachi V2 Com esse bug O... Primo dele Pegou charinga Dobito Mandei aqui o Dobito Com esse bug É muito bom Funciona Então vem São os dois elementos Do... Do... O T-Rub Eu te girei 45 E eu ganhei por parte Galera Deixem like Aqui no shimbo Porque que ó Galera Aqui ó Cendo bateu 840 likes Vai ter atualização Que lá na página inicial Cês conseguem ver Deixa eu ver se já lançou um quadro novo Não Mas aí quando lançar Vai ter uma atualização E provavelmente vai ter um quadro novo De 80 spins Então não esmaga o like aqui Eu já deixei Like Falta 5 mil Daqui a pouco já pega É hoje pega Se bobear Hoje de manhã Falta 5 mil Mas Ai galera Joga mais pra tarde Agora Entendi Oxe Tá bugadão Olha isso aqui Olha isso Galera A fada madrinha voltou Tinha problema técnico Doidão E me seguem aqui no Roblox Tá Não limpe Aqui é o Elvier 2, 3 Elvier 2, 3 Beleza Top Galera Eu confesso Eu vou sortear Eu vou comprar Roblox Eu vou sortear pra vocês Bag Fazer aí pra umas duas pessoas Like Lá E me pegue Eu vou entrar nesses grupos Eu quero Roblox No meu grupo? Então é Vai ser sorteio Ai com isso consegue Ai eu sorteado Quem sabe O senhor celular Você pode divulgar Por favor? Ai como é que você joga Como é que você joga No celular? Ai eu vou pro fundo Aqui né No meu grupo Fundo 0 Eu vou pôr um fundo Eu vou sortear Assim Um monte de Roblox Sabe? E também vou sortear Pra jovem bag E o que eu ia comer? Ai você se pegou isso Pão Como um pão? Cala Eu vou pôr um pouco Não spawna essa joce Daqui o menino até morre Sabe? O que você joga? O Rafa Que o demente Dementes Tá jogando Eu falo Puxou dele Aqui o demente Mensal Tá tudo Eu acho que o Roblox Tá bugado Ele é até feio Olha Feio Eu acho que o Roblox Tá bugado Por que? Quando a hora Tá excluindo você Aqui galera Não spawna Mas deu o horário Do Moto Sabe Eu vou pegar o Moto Sabe E continuar roletando Pra Modo No ultimário Modo Sabe É 25 a raridade E Modo No ultimário É 50 E aí Dispawna 3 horas Nas duas coisas Nossa Liviê Isso dá mole Isso tá muito bom Nem ele Você me reprende Livi Tem que jogar Vamos lá de novo Tem que ser me reprende Ô gente Vai no GK No MW Vai se spawna Sabe Imagina Eu tô no GK Tá bom Não Não Vai no MW O meu cara Não tá funcionando Luca Vai no MW Eu tô fazendo missão Meu K Não tá funcionando Ah é O K Não tá funcionando Então deixa que eu vou no lugar Luar Agora você errou esse tipo No Moto Sabe Spawna Com K Aí você precisa Vai ter que roletando Com paulo Não me dá Spawna Oi Zê Olha aqui Ó Se o MW spawnar Nunca não entra mais Bora Criar um server Pra interagir com a galera Spawna o Roger Surquin Eu quero Tem K Tem K K K K K 3K Só pra piorar 3K Não Eu queria K K Alguma coisa K Oliveira Eu queria Family Friends O Sando iva Fim Fim O Fim O U O O O Agora ele fica gigante A mão dele fica de gelo Então Ele só Tem alguma coisa pra falar, spawnam o Amado Sábio. Spawnou? Spawnou. Não tem K. Sua sorte! Anderlein C Spawnam o Amado Sábio, galera. Como vocês puderam ver, eu falei aqui o código nosso pra ele. Pode boletar. Por que? Cê sabe onde fica? Desligou. Não, eu quero. Cê já tem. Desligou, pode boletar. Demora trilha, né? Cê sabe que na cama vai ficar desligando toda hora, né? Então, onde ficou? Sei, ó. Tipo, faz um montinho aqui, ó. Cê tá doido, baby! E nada! Outro dia, eu tava coletando pro Amado Sábio, eu tava com o Samu Nakal. No Sport. Aí, foi assim. Sem querer o futuro abeliz, que spawnou o Amado Oratimaru. Aí, ele pegou, que eu já tinha. O Amado Oratimaru, o spawn não é a maior cobrona. Cê sabe, é o desgraçado. Dê o Oratimaru. Mas aí tem... Spawnam o Spawnamai. Aí, mas aí tem a segunda forma, que ela levou 500, se eu não me engano. O Rafa disse que é a melhor coisa do mundo, mas eu dou um mentiroso total. Então, não assiste. Olha a cobrona. Olha a cobrona. Ah, galera. Nossa, eu peguei uma... Uma... A último modo do jogo, que eu não tinha. Sabe isso aí? Falta um modo pra eu ter todo, sem contar com a Jubi. Eu tô louco pra pegar a Jubi. A Jubi não conta como modo praticar muito, tá ligado? O que que eu... Pera, cara. Eu tô tentando aqui pra minha Jubi pra pegar uma sua. Eu quero muito a Carme da Nimbun. Não, que o que... Eu acho que tem outro jeito. Não me falou nada. Olha aqui, Olivia, como é que vai direto pro... Não, eu fui pra Belice sem querer. O que que tem aí? Olivia, é só pra ir direto. Eu sei. Eu fui pro Belice sem querer. Quando? Não vai ter ninguém quando eu falo. Mas por que ele ainda tá sendo criado? Não, eu fui criado. Podia olhar pra roletar sabendo só dois certos, imagino? Isso não é bom. Dá, só olho nesses dois certos. Não, sim, mas tipo, cai no roletão enfim, tá muito... Igual eu pode. Agora vocês vão levar uma surra. Surra, surra. Surra, surra. Galera, olha sua conta. Tá patrulhão. Mostra as duas no arinho da sua conta. Não, senão eu vou sair direto do seu barra. Será que você deixou seu outro módulo virar sua outra casa? Não. Eu nem levei pra lá nunca. Por que você tá gravando? Eu tô... Blá, 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 blá. Por que que você tá disto sem fone? Ah, melhorou meu sonho, galera. Melhorou, né? Deve ter melhorado. Você tá gritando. No microfone, seu amor. Bom, bom. Isso é o quê? Três no... Três no quê? Três no quê? Eu não te perguntei, eu perguntei pra você. Perguntei. Eu vou trocar essas bolas. Pô, não quer spawnar nada. Será que... Será que na atualização mudou? Será que na atualização mudou e agora deu a fiscal nessa hora? Ah, sei lá. Olivia, agora eu vou virar uma Kurama gigante. Você tá preparado? Estão preparados com uma Kurama gigante? Uhum. Deixa eu ver. Ahn... Mãe Manu, teleporte... Bora tentar pegar ajuda? Luco! Ah não, a gente tem que ficar forte primeiro. Já viu quem é? Quatrocento. 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 Ô, galera, eu vou passar uns fotos aqui e vou acabar o vídeo. Já tá bem grande pra... É... Tem que pegar ajuda quando tiver a cara que tem ajuda. Que aí foi muito forte. Uma vez com cinco pessoas... Outro dia eu cheguei no roundinho dezoito no processo privado. Com o Samu, a gente fez uma técnica. Eu, o Samu, Antônio, Lucas, vocês não conhecem... É... Eu falei que eu tinha visto e nunca ficou mais. O amigo do Luca e só. Aí a gente chegou no roundinho dezoito. Aqui, ó, galera. Vou entrar no Twitter. Dois fotos aqui. Não é mentira, eu tô burro. É... Aqui, ó. Foi... Metius! Que que é isso? Olha, eu tenho três spins. Quando vai se ver alguma coisa... Aqui, ó, galera. Girei caminho. Real... Ele tem três spins. Eu girei essas três spins em uma rodada. Vai. Aqui, ó. Vocês vão escrever. Real... Espera aí, não. Real... Aqui, ó. Esse é o código. Dá 45 spins também. Uhum. Tem. Já usou. Foi. E esse código. Vocês usam ele aí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Fui, galera. Até a próxima. Fui, 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 fui. Tchau, tchau, tchau.